1º de novembro e como de costume, chuva no feriado de finados. A expectativa, será que chove, será que não chove, será que só vai ficar nublado? Não, gente, tem previsão de chuva para hoje e amanhã também. Hoje o dia fica com muitas nuvens durante o dia, um período nublado, abafado e pode chover a qualquer momento. Nós iniciamos, então, a quarta-feira com mínima de 24 graus e máxima chega aos 29. Olha só Três Lagoas com máxima de 29 graus, gente. Quente viu, quente vê, né? Nossa Três Lagoas com esse clima, essa temperatura aí, menos de 30 graus. Mas, ó, vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava, né? Enquanto o Max estava fazendo as imagens aí hoje de manhã, Quem nos acompanha pela nossa live no Facebook ou até mesmo pela TVCHD Canal 13.1 Pode ver que o tempo estava nublado, mais fechado hoje de manhã, né? Agora o sol meio que saiu um pouquinho, mas ainda tem muitas nuvens no céu E a chuva chega a qualquer momento aqui em Três Lagoas, viu? Amanhã será um pouco mais quente que hoje, viu? Sol, aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Então, se você vai até o cemitério, né? Vai fazer a programação aí de finados, vai de manhã, porque à tarde e à noite tem previsão de chuva. Vamos conferir, então, as temperaturas aqui no nosso painel em Três Lagoas E também nas nossas cidades vizinhas aqui. Três Lagoas, mínima de 22 e máxima de 33. Brasilândia, mínima de 22 e máxima de 30. E água clara, mínima de 25 e máxima de 35 graus. Vamos saberem a parecida do tabuado? Mínima de 21 e máxima de 33. Paranaíba, a mínima por lá é 22 e a máxima 34 graus. Inocência, mínima de 20 e máxima de 31. Então, tem previsão de chuva não só para Três Lagoas, mas para todas essas cidades aqui que faz vizinhança, né? Nossa vizinhança aqui da região leste.